Saudações Mateiras Irmãos do Mato! Pessoal, há um ano atrás mais ou menos eu comprei uma mochila da marca Curtlo do modelo ultralight 35 mais 5 e como a maioria sabe aí eu tive problemas com aquela mochila ela acabou descosturando em algumas partes o vídeo era sobre isso sobre a garantia vitalícia que as mochilas Curtlo tem eu vou deixar esse vídeo no card aqui em cima e na descrição do vídeo e na tela final para quem quiser assistir o vídeo de novo fui muito bem atendido lá na Curtlo fiquei muito satisfeito inclusive a mochila está boa não tive mais problema com o que aconteceu com ela há uns dias atrás eu recebi um contato do pessoal da Curtlo do Fernando e da Maísa quero já agradecer a eles e eles assistiram esse vídeo vendo o propósito para que eu usava essa mochila que é os acampamentos bushcraft né levar bastante equipamento pesado enfim eles me ofereceram é uma mochila que segundo o Fernando seria mais apropriada para o meu tipo de atividade e eu vou mostrar para vocês essa mochila mochila hoje em mais detalhes é a mochila riker esse caso aqui é a mochila 40 mais 10 tem também do tamanho 35 mais 5 mas como a minha ultralight já era do tamanho 35 mais 5 eu resolvi pegar essa 40 mais 10 já que eu já tinha outra todo mundo já sabe aí que é para o meu tipo físico eu decidi que eu ia usar no máximo a mochila de 40 litros então essa aqui tem 40 mais 10 mas eu vou procurar ela usar ela só nos 40 litros né ela é bastante diferente da ultralight na configuração geral dela no próprio material em si né e algumas coisas são bem diferentes mesmo então vou mostrar para vocês agora mais de perto como que é a mochila riker 40 mais 10 da Curtlo a primeira grande diferença que eu notei dessa mochila para ultralight é que ela é feita em tecido cordura 500d em todo o corpo da mochila e na tampa superior e no avanço superior nas alças e na barrigueira ela é feita em tecido velox 257 que é um tecido mais maleável mais fino e mais maleável então essa foi a primeira grande diferença a segunda que eu notei foi que esse bolso frontal ele é um pouco mais amplo e como ele é esse mesmo tecido cordura 500d ela ele é mais armado isso me deixou bem feliz porque o outro bolso da outra mochila achava ele meio desengonçado assim inclusive essa é uma característica característica que me agradou bastante na mochila é o fato dela ficar mais armada assim né com relação eu estou fazendo aqui a relação com a com a ultralight a outra ela era muito mais macia essa é uma mochila muito mais armada é inclusive os engates dessa mochila que são maiores do que do que da outra tanto esses ajustes da tampa superior quanto todos os ajustes eles são maiores é passando assim mais confiança é pelo menos meu caso eu notei isso ela tem também estas alças superiores que a gente pode estar colocando alguma coisa aqui né que seja um pouco mais leve em cima uma opção né uma outra característica que eu gostei bastante que já tinha na outra mochila é que todas as alças elas são o removíveis elas são apenas encaixadas eu vou tirar aqui para mostrar para vocês é bem fácil de tirar tira aqui elas são destacáveis então a gente pode colocar ela nesses outros pontos aqui da mochila para tá carregando alguma outra coisa que a gente julgue necessário então é uma característica aí bem importante das mochilas da curtlo essas alças alças destacáveis aqui aqui fica bem fácil de tirar e já colocar de novo é bolso lateral com um elástico aqui para que o que tu coloca que não fique balançando né achei bem interessante também essas alças elas têm toda a extensão da mochila duas aqui duas mais embaixo e na outra lateral também duas em cada na parte de baixo a gente tem as tradicionais fitas né para colocar aqui uma barraca no meu caso eu coloquei um isolante térmico e essas fitas aqui também são removíveis né são bem compridas inclusive se quiser carregar alguma coisa maior ela amplia bem fácil é uma outra característica também característica também que eu gosto nas mochilas da curtlo são que essas alças aqui elas têm um sistema aqui com velcro que a gente pode enrolar e aí essas alças aqui não ficarem balançando muito é uma coisa que para mim é bem interessante eu gosto bastante desse sistema aqui ali ela fica 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 umas alças bem pequenas né depois de colocada aqui depois de diminuída né diminui mais um pouquinho aqui ainda então esses detalhes aí pessoal é demonstram aí o cuidado que a equipe da curtlo tem em desenvolver as mochilas né aqui aqui a gente tem mais uma alça para te prender alguma algum item que tu precise aqui no acesso superior é tem o fechamento que eles chamam de roll top né que é aquele que tu enrola aqui tipo saco estanque aqui tá bem fácil de fechar e de abrir certo o compartimento interno de água para um compartimento interno para reservatório de água de 2 a 3 litros com passagem de tubo pela parte traseira para ficar bem fácil o excesso né sacada interessante que eu achei também dessa mochila é que essa tampa superior ela sai né posso destacar ela e carregar comigo aí para onde eu quiser se eu precisar levar alguma coisa pequena né para algum lugar saindo do acampamento eu posso levar essa aqui e eu posso usar também a mochila sem aquela parte superior ali e aqui tem uma outra boa sacada também deles aqui nesses engates que é o macho e a fêmea ele tem um outro desses aqui desse fêmea que eu posso engatar aqui na parte de baixo da mochila que é onde prende a tampa e eu posso usar ela sem aquela tampa superior se for o caso na tampa superior a gente tem um compartimento aqui externo que cabe bastante coisa né coisas menores obviamente e um interno aqui também então bastante interessante essa parte aqui da mochila me surpreendeu positivamente vou colocar de volta aqui é bem fácil não tem nenhuma dificuldade em colocar ela de volta aqui outro ponto positivo na minha opinião que toda a mochila deveria ter essa aqui tem na lateral que é essa esse zíper na ykk diga-se passagem que são os melhores zíper do mercado e eu posso tenho acesso aqui ao interior da mochila aqui fechado é o costado né como a gente já está acostumado nas mochilas curto aí um costado muito confortável né com uma parte para respirar aqui as costas barra de alumínio e um costado enrijecido né então realmente fica muito confortável que é uma das coisas que a gente precisa demais na mochila né acho que é um dos pontos principais o conforto essa aqui realmente é muito confortável conta também com dois bolsos na barrigueira aqui dois bolsos bem amplos dá para guardar bastante coisa e tem esses ajustes aqui na barrigueira né que é bem importante também para a mochila ficar bem ajustada no corpo a gente tem também aqui o porta bastão de caminhada né que ele é colocado aqui e apoiado nessa nesse elástico regulador então fica bem fácil de carregar o bastão de caminhada é realmente é uma mochila que tá bem completa e bem reforçada eu acredito que vai me servir aí bastante nessa minha nesses meus acampamentos bushcraft um ponto que talvez seja um pouco negativo né com relação a outra mochila ultralight mas também que são feitos para propósitos diferentes é que ela é um pouco mais pesada eu vou deixar aqui embaixo o peso das duas para vocês eu acredito que ela deve ter umas 200 gramas a mais que não é tanto também e eu vou estar usando essa mochila agora né a partir de agora e daqui a um tempo eu vou retornar aqui para deixar as minhas impressões definitivas sobre essa mochila e mais uma vez eu quero agradecer ao fernando e a maísa da curtlo né que me enviaram a mochila aí para teste como todo mundo sabe eu praticamente venho duas vezes por semana para o mato então vai ser uma mochila que vai ser usada ao extremo por essas minhas primeiras impressões né é o primeiro acampamento que estou fazendo com ela mas ela já se demonstrou uma mochila dentro dos padrões aí que eu preciso para as minhas atividades mas eu vou voltar aqui daqui a um tempo para dar as minhas considerações finais está aí mochila curtlo hiker 40 mais 10 eu vou deixar o endereço aí da curtlo né para quem quiser estar adquirindo a mochila na descrição do vídeo porque a curtlo como eu falei no começo do vídeo já é uma empresa que tem toda uma preocupação com a durabilidade dos produtos né tanto que eles oferecem garantia vitalícia eu sou uma prova né de que a garantia vitalícia deles realmente funciona então tá aí mochila curtlo hiker 40 mais 10 eu agradeço a presença de todos e a gente se vê no mato